Vamos lá, galerinha do nono ano. Poxa, a gente na aula passada, quem acompanhou a aula, viu. No final, a gente ficou complicado numa questão, mas só depois. Cabeça fria, fogo. Quando eu desliguei o computador, a gente viu que estava faltando um número lá na questão. Uma questão vestibulada, imagina, tudo vestibulado fazendo a questão e não consegui fazer porque estava faltando um número na questão. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente viu que as reações químicas precisam de reagentes, precisam de produtos, reagentes somados, tem que ser igual à massa dos reagentes, tem que ser igual à massa do produto. Tem que formar as chamadas equações químicas. E aí a gente viu que nós temos tipos de equações químicas, que a gente viu que a reação de síntese é quando a gente adiciona um elemento para o outro. De análise é quando a gente acompanha uma mistura para dar dois elementos ou três elementos. Reação de síntese troca, quando a gente troca um elemento por outro. E depois a reação de dupla troca, quando a gente libera dois elementos de um lado, dois elementos do outro. É uma troca dupla. Aí a gente começou a fazer o chamado balanceamento de equações. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ter a mesma quantidade de massa dos reagentes nos produtos. A gente vai ter que ter a mesma quantidade de massa. Beleza? Aí a gente começou a fazer, a gente começou a explicar, que é uma parte de imagem, que é uma parte de imagem, que é uma parte de imagem. Só que a gente encontrou um pequeno erro. Qual foi? Vamos lá. Eu tenho aqui alumínio, oxigênio e tal. Eles recomendam que a gente troque os índices e usa como coeficiente. Eu tenho três oxigênios aqui, eu só tenho dois. Se eu passar o três para cá, como eu tenho uma passada, como é que tem raivação? Só se tiver algum erro na questão. Aí passou o três para cá, depois passou o dois para cá. Aí eu tenho duas vezes três, seis de oxigênio e duas vezes três de oxigênio. E alumínio eu tenho duas vezes dois, quatro. Então falta colocar o quatro aqui. E balancear essa equação. Tranquilo? Tranquilo? Faça mais. No final, quem se quer? Balancear. Quatro, três e dois. Batamos os coeficientes aqui e vemos que a quantidade de massa é igual entre um e outro. É igualzinho para um e para o outro. Beleza, beleza. A gente fez isso. Aí depois nós começamos a fazer questões. Quando chegou nessa questão aqui, nessa bendita, foi isso aqui. Chegamos nessa questão aqui. Reacumpriu a aula, viu e a gente não conseguiu fazer. Caramba! Questão danada. O que é que eu conseguiu fazer? O que é que eu conseguiu fazer? não tinha NA 2. Ficou o tempo todo balanceando, 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 balanceando. Mas quando eu fui olhar essa questão original na internet, estava faltando colocar um 2 aqui. esse 2 aqui matou totalmente a nossa a nossa feitura de questão. Não conseguiu fazer de jeito nenhum. Agora fica fácil. Eu tenho aqui 2 de sódio e aqui eu tenho nada de sódio. Eu tenho 3 de cloro e aqui eu tenho nada de cloro. Então, vou usar 3 aqui. Será que dá? Será que é pouco? Quanto eu tenho 1 de sódio. Então, 2 aqui. 2 aqui. Vou botar 3 aqui. 3 de sódio. 2 vezes 3. Vou botar 6 aqui. 6 de sódio. 6 de sódio e cloro. Tenho 3 aqui. Vou colocar 2 aqui. 2 vezes 3. 6 de cloro. 6 de cloro. Beleza. O que é que eu tenho de oxigênio? Tenho 4 oxigênio aqui. Tenho 4 oxigênio aqui. mais 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 3, 12 de oxigênio. Tenho um ponto de enxofa. 3. O ponto de enxofa tem aqui. 3 também. 3 vezes 4. O oxigênio dá 12. 3 vezes 4. O oxigênio dá 12. Alumínio tem 2. 2 de alumínio também. Acabou-se. Agora, sim. Lembrando, então, danado do erro da gente, meu, percebo aqui. É que aqui faltava o 2. Esse índice aí foi que matou a gente. Tentou, tentou, tentou. Tentei, tentei, tentei. Não consegui fazer. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Quanto de sódio tem aqui? 2. Aqui eu tenho quanto? 1. Boto 2 aqui. 4. Aqui eu posso botar 4 aqui. 4 de sódio. 4 de sódio. 2, 2, 4. 4 de sódio. De água, eu tenho quanto? 2. Aqui eu tenho 1. No caso, eu tenho 4. Certo? Então, boto 2 aqui. 2 vezes 2, 4 de hidrogênio. E tenho 2 mais 2 4 de oxigênio. Certo? Fácil demais, professor. É, fácil. Fácil mesmo. Depois eu tenho aqui para fazer essa grandona aqui. Vamos lá? Eu tenho de cálcio. 3. 3 de cálcio aqui. Então, vou botar 3 aqui. 3 de cálcio. 3 de cálcio. E... O oxigênio. Hidro e oxigênio. 2. 4, 2, 6. Eu boto 2 aqui. Fica. 2 vezes 3, 6. Hidrogênio. Mais 2. 8. Aqui eu coloco 6. 12. 12 de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 6. 2 vezes 3, 6. 12. 12 de hidrogênio. E oxigênio. Eu tenho 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6, 14. 14 do lado. 14 do lado. Quantidade de massa de 1. É igual a quantidade de massa. Quantidade de massa do outro lado. Tranquilo? Isso é balanceamento de equações. Tá vendo? Não tá fácil agora. Não se sabe o que é fácil demais. É só treinar, 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 treinar. Exercício. Considerando-se a equação química não balanceada. Não balanceada. Admitindo-se no balanceamento, o coeficiente 6. Para cada produto. Vamos lá. Cada produto, né? Tem 6 aqui. Tem 6 aqui. Diz que a gente usará. 4, 5, 6. Para cada produto. Se eu tenho 6 aqui, 6 aqui. Ou se eu tenho magnésio aqui. Nada. Então aqui eu teria 6 de magnésio. De cloro. Eu tenho 12 aqui. Eu colocaria... Puxa, e agora? 12 aqui. Será que dá certo? Hidrogênio tem o quanto? 26, 12. Está aqui. Cloro. 26, 12. Seria 6 em 12. O coeficiente de cada um seria 6 em 12. Resposta. 6 em casa. Viram como é importante prestar atenção nessa... Nessa... Equação aí? Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Considere as equações. Qual é a sequência correta dos coeficientes? Caramba. Vamos fazer cada um, então, agora. É. Você tem ALU? Você acredita? E aí A C D L Do outro lado A L A C D L Mais Aqui pode colocar mais espaço Para os números H Dois Ó Vamos fazer A balanceamento É isso? Quanto você tem aqui De oxigênio? Três Lá você só tem um Do outro lado Eu vou separei Então Eu vou separei Separei Cloro aqui Eu tenho três Aqui eu vou ter um Bota Seis aqui Bota dois Aqui Ele ficaria Seis de cloro Dois De três Seis de cloro De alumínio Dois Oxigênio Três Oxigênio Três Quanto de hidrogênio Eu tenho seis Então ficaria três Aqui Dois De três Seis De hidrogênio Três De dois Seis De cloro Perfeito Perfeito E aqui é um Um Seis Dois Três Opa Ou é essa aqui Ou é essa aqui Por eliminação Você já fez Uma coisa bem Bem simples Vamos fazer todos os outros Vamos fazer o dois O dois Aqui 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 embaixo Aqui a gente Possui só Uma japa Faz E A O E A Olha Depois eu tenho O outro lado Agora sim Quando vem Esses Que a gente Esquece Colocá-los Você nunca Vai conseguir Fazer A Balanceamento Aqui Já veio Com dois Embaixo E aí Você vai Fazer Agora Quanto eu Tenho De hidrogênio De Enxofre Aqui Eu tenho Um Aqui Eu tenho Um Posso enxerir Com um Aqui Oxigênio Eu tenho Dois Aqui E aqui Eu tenho Somente Um Então aqui Eu posso Colocar Um Aqui Dois Oxigênio Aqui Tem um Oxigênio Mais três Quatro Quatro Volto Dois Aqui Um Dois Aqui Um Só Eu tenho Quantos Dois Um Dois Chofre E Oxigênio Eu tenho Três Um Quatro Dois E dois Quatro Oxigênio Hidrogênio Dois Hidrogênios Aqui E dois Hidrogênios Aqui Ficou Um Dois Um Coeficientes A sequência Correta Dois Coeficientes De agente Produz É Quanto Primeiro É Um Seis Dois Três O Segundo É Um Dois Um Dois Um Pronto Por eliminação Ó O primeiro Era esse Ou era a letra B Ou era a letra E E o segundo Era um Dois Um Vamos confirmar o terceiro Quanto de bairro Eu tenho aqui Um Continuo tendo Um bairro Aqui Quanto eu tenho De Hidrogênio Dois Aqui E aqui Dois Dois Hidrogênios Dois Hidrogênios Oxigênio Dois Três Seis Seis Mais dois Oito Mais dois Dez Duas Vezes Três Seis Oxigênio Mais quatro Dez Um Dois Um Um E A questão Dois Resposta Então veja aqui São questões Não difíceis São questões Que você trabalha Devagarzinho Vai fazendo calma Vai chegando Naquilo que você quer Sempre prestando Bastante atenção Com calma Sem aperreio E vendo E O que eu tenho aqui Tem que ser Igual As massas Tem que estar sempre Obedecendo A A conexão Beleza Vai para a outra Para a outra Para a outra Quem está balanceado De forma Incorreta Aqui Primeira Questão Potássio Tem um Potássio Tem um Também Cloro Tem um Cloro Tem um Também Oxigênio Eu tenho Quatro Vezes Quatro Duas Vezes Dois Quatro Essa aqui Correta Correta É errada Vamos para a letra E Eu tenho Dois de sódio Dois de sódio Eu tenho Dois de hidrogênio Dois de hidrogênio Eu tenho Dois de carbono Um de carbono Mais um de carbono Dois de carbono Eu tenho Três vezes Dois Seis de oxigênio Três Dois Dois de cinco Dois de cinco E um de seis De oxigênio Essa aqui também está Correta Vou para a letra D Dois 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 de cinco Dez Dez Mais dois Doze De oxigênio Duas vezes quatro Oito Oito e quatro Doze Está Correta Letra C Dois de carbono Dois de carbono 22 de hidrogênio Duas vezes onze 22 de hidrogênio E onze De oxigênio Onze de oxigênio E na letra B Aí é que entra A diferença Eu tenho dois de ferro aqui Eu tenho dois de ferro aqui Eu tenho Seis de hidrogênio aqui Dois vezes seis Seis de hidrogênio Aqui eu tenho Doze de hidrogênio Eu tenho Doze Resposta Letra E de bola Certo? Certo Qual é a equação Corretamente Balanceada Dois de ferro aqui Dois de ferro aqui Dois de oxigênio Dois de oxigênio Dois de oxigênio Dois de ferro Quatro de ferro Não está Dois de ferro aqui E aqui é duas vezes duas Quatro de ferro Balanceada Quatro de ferro aqui Apenas dois de ferro do lado Aqui Balanceada Ferro Dois de ferro aqui Não está balanceado não Quatro de ferro aqui Quatro de ferro aqui Seis de oxigênio aqui Três vezes dois Seis de oxigênio Resposta E por último Ele deu a equação E mostra Ele colocou aqui Cinco Cinco Toques especiais A equação Não está balanceada Dois de alumínio De alumínio Certo A equação Não está balanceada Há mais de um átomo De alumínio Há mais de um átomo De alumínio Os produtos Mais de um átomo Mais de um átomo Tem um átomo Tem dois Então há mais de um átomo E a gente é alumínio Correto Os coeficientes Que ajustam A equação Os coeficientes Que ajustam A equação São Dois, três, um, três Vamos lá Se eu colocasse aqui Dois Três 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 De alumínio Aqui Dois De alumínio Aqui Seis De hidrogênio Aqui Seis De hidrogênio Aqui Três De enxufre Aqui Três De enxufre Aqui Quatro Três 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 De dois De oxigênio Três De quatro De dois De oxigênio Essa aqui Também Estaria Correta A massa Dos reagentes É igual A massa Dos produtos A massa Dos reagentes É igual A massa Dos reagentes A massa Dos reagentes Tem que ser igual Ou a massa Dos produtos Também Dá Resposta É Então vocês viram Com calma Com tranquilidade Sempre Encontrei Na minha Vocês vão fazendo Essas Alternativas Em casa E vai Repetindo Repete a questão Vai fazendo As suas tentativas Qual é a quantidade De coeficiente De um lado Qual é a quantidade De coeficiente Do outro A gente aprendeu Que os coeficientes Eles têm Que trazer A mesma quantidade De massa Dos reagentes Com a mesma Quantidade De massa Dos produtos Para que A gente possa Ter uma equação Balanceada O que tem que ser Balanceado Porque eu não posso Gastar uma quantidade De reagentes E não produzir Aquela mesma Quantidade De produtos Isso se faz Nas indústrias Você não pode Pegar dois produtos E esses dois produtos Gerarem Alguns dos reagentes E esses dois reagentes Não gerarem Um produto Com a mesma quantidade Que foi colocada De massa E aí você teria Desperdício Para não desperdiçar Eles fazem Essa fórmula Para saber Qual a quantidade De elementos Que a gente tem Que colocar Naquela fórmula Que a gente possa Fazer Uma determinada Substância Ok? Então os produtos Que eu tenho Foram Originados A partir Da função De reagentes Ou da quebra De reagentes Eu tenho aqui Uma reação De quebra Aqui Desculpa De quebra Tive que ter A mesma massa De um lado E a mesma massa Do outro Para que isso não Gerasse um desequilíbrio Nas nossas Substâncias Beleza? Façam Essas questões Repaçam Depois você Faz tudo isso Para a gente Não esquecendo Que no dia Dia 3 ao dia 6 Vai ter chamada Oral Magna Mandou avisar Dia 2 3 ao dia 6 Vai ter aula Ao vivo E chamada Oral Sobre No caso De um ano Vai ser Sobre Balanceamento Das equações Balanceamento Das equações Ele vai pedir Para você Conseguir Fazer Essa Essas questões Quando eu Colocar Você Vai me dizer Qual Colocar Para você Fazer a questão Beleza? Valeu Tchau 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 Obrigado.